O site Mídia Mineira está aqui hoje com o prefeito de Leopoldina, José Roberto e a gente está vendo algumas obras sendo construídas aqui em Leopoldina mas o nosso assunto aqui hoje é falar sobre a passagem da tocha olímpica que o site Mídia Mineira vai vir aqui também para acompanhar e saber como é que vai ser agora, dia 16, agora a tocha olímpica vai passar aqui em Leopoldina eu queria uma palavra do prefeito sobre esse evento que vai acontecer aqui Boa tarde aos amigos da Mídia Mineira a tocha vai passar em Leopoldina porque a Leopoldina foi escolhida na cidade e de maneira nenhuma nós empregamos algum dinheiro ou compramos para a tocha passar aqui Ah, não teve pagamento de nada não? Nenhum nenhum, fomos escolhidos espontaneamente lá pelo COE para que a tocha passasse aqui em Leopoldina lá vai vir de Juiz de Fora, vai passar aqui em Leopoldina e é o maior evento esportivo do mundo, não podemos negar isso então é uma marca que ficará para a Leopoldina para sempre porque nós nunca vamos saber quando é que essa tocha vai passar novamente em Leopoldina possivelmente nunca mais passará mas nós estamos convidando toda a população de Leopoldina para estar nas ruas no dia 16 às 10 horas da manhã, como também em todas as cidades vizinhas aqui no entorno, Cataguás, Recreio, Girita, Além Paraíba todas essas cidades que puderem, quiserem vir assistir o maior evento esportivo do mundo que é os Jogos Olímpicos e Paralímpicos e a tocha passando por Leopoldina será o maior evento já realizado aqui na cidade de Leopoldina evidentemente que a prefeitura vai ter alguns gastos eu hoje estive com a secretária de Cultura e de Esporte e cortei o máximo de gastos por causa da situação precária que se encontra tanto no Brasil como no Estado então nós fizemos bastantes cortes mas vamos fazer uma festa que sem dúvida nenhuma a altura do maior evento esportivo do mundo E a tocha vai passar dentro de Leopoldina ou não é só na BR? Dentro de Leopoldina, vai passar na rua Cotegipe vai atravessar a presidente Carlos Luz enfim, ela vai atravessar todo o centro da cidade e vai ser conduzida por várias pessoas ilustres uma delas é o Otto Valentim que jogou pelo Botafogo, jogou pela seleção e disputou uma Olimpíada então essa foi a escolha minha vai ser escolhido também uma menina lá da APA e outros que a Coca-Cola escolheu, que a Nissan escolheu e que o Bradesco escolheu então a gente faz esse convite porque vai ser uma grande festa e Leopoldina vai se agradecer muito com isso e nós vamos ver se colocamos depois colocamos aqui uma maquete da tocha para representar eternamente que a tocha um dia passou por Leopoldina para que nossos netos, nossos filhos possam ver que Leopoldina fez parte de um grande evento que vai ser mostrado para o mundo inteiro a próxima será no Japão então as imagens de Leopoldina vão ultrapassar as fronteiras do mundo indo até o Japão Perfeito, agora conta para a gente aqui o senhor falou que não teve esse investimento o senhor não pagou nada para a tocha passar aqui como é que o senhor conseguiu então essa façanha da tocha passar aqui em Leopoldina? eu acredito que o trabalho que nós fizemos de Leopoldina durante esse período todo Leopoldina hoje está situada entre as cidades com 100 mil habitantes ela está em segundo lugar na zona da mata está em oitavo lugar em Minas Gerais e 25º do Brasil então é uma cidade que chamou a atenção chamou a atenção da mídia, da imprensa nacional e internacional então Leopoldina nesse período que é mandado nosso teve um desenvolvimento muito grande e isso influenciou na hora da escolha da tocha passar por aqui mas de maneira nenhuma não demos algum dinheiro para a tocha passar aqui nós não fizemos o carnaval porque nós fizemos a economia e a situação hoje está muito precária a situação financeira do país nós estamos trabalhando para que a prefeitura continue da maneira que está pagando suas obrigações em dia, seus salários em dia então definitivamente nós não compramos a passagem da tocha aqui nós fomos escolhidos espontaneamente para que a tocha fosse ultrapassar a cidade de Leopoldina essa obra que o senhor está fazendo aqui, o senhor pode falar um pouquinho sobre ela também? esse aqui é o canteiro do bairro Bela Vista que nós vamos fazer uma pista de caminhada aqui do outro lado da coisa e aqui nós estamos fazendo um canteiro e colocando esses balaústras aqui para enfeitar essa praça e dividir uma pista da outra já que você está vendo que aqui dá a mão para cá e essa daqui vai para a direita e sobe então é uma obra importante que o pessoal daqui do bairro sempre solicitou e hoje nós estamos podendo atender esse pessoal aqui do bairro Marcelo, muito obrigado, prefeito Obrigado a vocês, um grande abraço para todo o povo de Cataguá